O senador Eduardo Amorim criticou as medidas adotadas pelo governo para minimizar os efeitos da queda de desempenho da economia brasileira. A atual gestão buscou responder à crise, lançando mão de um arrocho fiscal e do corte de benefícios sociais, historicamente, como a senhora bem sabe, consagrados, e embora haja, concordância geral contra a necessidade de conter gastos, divergimos contra a metodologia empregada. Ao invés de cortar na própria carne, dando um bom exemplo, enxugando gastos públicos, melhorando a qualidade do gasto, o governo optou por impor sacrifícios a todos os cidadãos, em especial aos mais pobres. O senador defendeu a realização de uma reforma tributária como mecanismo para melhorar a economia. É hora de trabalharmos com seriedade e determinação pela reforma tributária, senhor presidente. O país não pode, não suporta mais, não temos uma reforma tributária. Com seriedade, com determinação, pela recuperação da economia, pelo resgate dos postos de trabalho, pela promoção de um amplo e restrito pacto social. A senadora Vanessa Graziottin destacou o fim da greve dos servidores da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. Eles ficaram parados por quase dois meses. A partir de agora nós já temos o ambiente construído e que deverá propiciar esse retorno ao diálogo entre o governo federal, Ministério do Planejamento, de Indústria e Comércio e o conjunto dos servidores da SUFRAMA para que eles possam encontrar o caminho e ver suas reivindicações atendidas. O lançamento do programa Amazônia Conectada também foi destacado pela senadora. O projeto é desenvolvido pelo Exército e o Ministério de Ciência e Tecnologia e começa a implantar uma rede de cabos fluviais para levar o sinal de internet aos municípios do interior da região. O Exército encontrou e desenvolveu um cabo infinitamente mais barato, infinitamente mais barato do que os utilizados até agora, seu presidente. A fibra óptica fluvial, mais barato. O projeto para interligar os 52 municípios, levar a internet para a sede desses municípios e olha a novidade, também para as comunidades, as comunidades que ladeiam os rios e a grande parte das nossas comunidades ladeiam e margeiam os rios, porque os rios são as nossas estradas. Esse projeto está orçado em 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, o que é algo extremamente acessível.